Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje gente, eu fiz uma receitinha para vocês, um bolo de milho cremoso e outras coisinhas mais. Já vai deixando muito like, se inscreve no canal, aperte o sininho das notificações, comenta, compartilha esse vídeo e me segue lá no Meus amores, para o bolo cremoso de milho, vamos precisar, uma xícara de óleo, é 240 ml de óleo, 4 ovos grandes, 2 colheres bem cheias de sopa de amido de milho, 2 latinhas de milho, milho, aqui eu já escorri na peneirinha, não é com aquele líquido que ele vem, não, é só o milho, aí aqui, 2 leites condensados de 395 gramas, e uma garrafinha de só coco, é quente e mielo aqui, aí eu vou ver se eu vou usar todo, depois eu falo para vocês. E aqui tem uma xícara e meia de fubá, e é essa mesma xícara aqui gente, que eu uso para tudo, é 240 ml, essa aqui é uma xícara e meia de fuba, pode ser qualquer fuba, pode ser frocão, pode ser daquela que é de papelzinho, fuba comum, qualquer uma serve, e aqui é 2 xícaras de farinha de trigo, sem fermento, e aqui o fermento, né, que eu vou colocar uma colher bem cheia de sopa, mas só no final. Aí vamos começar colocando os ovos, o milho, o leite condensado, duas caixinhas, gente, o óleo, vou colocar aqui um pouquinho, para misturar aqui esse amido de milho, senão ficam as bolinhas, acho que vai usar esse só coco todo, né, eu vou falar um pouquinho, não vou falar um pouquinho, não vou falar um pouquinho, aliás vamos abusive aqui depois, N Pereira da Libertira, fuga nas partículas sozusagen de êxundo, Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. E depois eu experimento. Se precisar. Aí eu falo para vocês. Se precisar de açúcar. Porque o leite condensado já é doce. E depois eu vou colocar três colheres de sopa de açúcar. Três colherzinhas. Pronto. Esse bolo eu não usei batedeira não. Fiz assim na mão. Eu acho melhor. Uma colher de sopa. E... Um pouquinho. Uma colher bem cheia de sopa. De fermento em pó. Olha amores. Eu vou usar essa forma grande. Eu não sei o tamanho dela. Eu sei que... Que cabe um quilo de bolo aqui. Uma farinha de trigo. Quando a pessoa faz o trigo todo. Aqui cabe. Já está pré-aquecido o forno. Está bem quentinho. Então dá uma mexidinha assim. Não é aquela massa bem... Bem grossa não, gente. É uma massa cremosa. Também não é tão mole, né? Aí está em... 250. Eu vou abaixar um pouquinho. Pronto. 220. Não pode ser tão alto não. Senão assa rápido demais. Até a próxima. Olha gente, já está bem coradinho Ele é cremoso, está bom Passou uma hora no fogo Vou cortar, vamos ver como é que vai estar Está macio, é bem cremoso Esse bolo passou uma hora de relógio Mas era para ter passado só 50 minutos 10 minutos a menos, ele ficaria melhor Porque ele ficou muito assado Mas ele é cremoso Ele é cremoso Ele é bem cremoso Vou experimentar Bom Tem um gostinho de pão, mãe Verdade Muito gostoso Só está muito quente Misericórdia, já enfriar mais Mas está gostoso Eu recomendo passar menos tempo no forno O meu assou demais Sempre alguma coisa dá errado Mas se passasse 10 minutos a menos Ficava melhor Tá bom Agora vou cortar para a Jenny Ela está ali querendo Que dia lindo, meus amores Querendo chover Eu amo o som dos pássaros cantando Eu amo o som dos pássaros cantando Através dos cantos dos pássaros Tchau 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 Obrigado. 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 Bom, meus amores, eu vou colocar, vou cortar aqui cebola, alho para colocar essa carne no fogo e também já vou cortar a cebola e o alho também para fazer o arroz. Eu vou cantar um pedacinho do hino aqui para vocês. Para Deus primeiramente, né? Louvar um pedacinho do hino. E segundo para a meditação de vocês. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu lhe digo nessa hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que teus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero lhe falar. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Aleluia, glória a Deus. Toda honra e toda glória é para Jesus, para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dia maravilhoso de chuva, gente. E meu esposo está ali bugando no carro. Já amanhece o dia pra quem não. Só vê a zoada dele lá. Vou refogar a cebola e o alho, para colocar o arroz. Vou refogar aqui, gente. Depois eu mostro pra vocês. Eu já mostrei pra vocês, fazendo essa carne que eu faço assim. Eu guiso a carne só com alho e cebola. E vou colocar a batatinha, ó, a batatinha aqui. Vou colocar essas batatinhas. E é isso, gente. É simplesmente um almoço simples, mas é muito gostoso. O arroz já está ali. Já coloquei sal no arroz. Eu não sei filmar muito, mas eu vou aprender. Olha, meus amores, como a carne está aqui, eu vou colocar água. Já está quente a água. Pronto. Quando estiver tudo pronto, eu mostro pra vocês. Feijão já tem pronto, que eu cozinhei ontem. Aí, só é a carne e o arroz que eu vou fazer hoje. Já fiz o suco também ontem. Depois eu mostro tudo pra vocês. Feijão já tem pronto. Tchau. Olha, meus amores, já terminei de lavar as roupas, já estendi. Tá tudo aqui, lavadinho, não adianta colocar lá fora, porque vai chover. Tem roupa escondidinha aqui em todo canto, ó. E vai chover, ó, o céu como tá. Tá uma coisa linda pra chover. Também coloquei pano aqui. Coloquei uns panos fininhos ali, que o ventinho vai enxugar logo, aí eu tiro quando for chover. A gata Diana tá aqui, ela foge direto pra aqui. Olha, ela tá tomando banho. Coloquei um pano de chão aqui. Coloquei esse pano de chão. E foi assim que eu estendi. Agora eu vou cuidar pra ir para a igreja, orar. Olha a minha cebolinha. Não tão muito bonita não, viu? Tão gostando não dessa terra. Depois eu vou ajeitar ela de novo. Essas daqui gostaram. Olha essa aqui, que coisa linda. Cacto. Sei lá como é que se chama isso. Olha, lindo. Vou mostrar pra vocês o meu almocinho de hoje. A carne de boi aqui, cozinhada. Deixei com caldinho, que a gente gosta. Aqui o feijão. E o arrozinho. Tá bem soltinho. Olha aqui, gente, o suco que eu fiz ontem. Mas sobrou. Essa poncheira é de 3 litros. É muito grande essa poncheira. É pronto. E esse foi o vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Jesus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada por me acompanhar, né? Sempre aqui comigo. Me acompanhando, comentando. Eu amo ler os comentários de vocês. Já vou mandar um beijão pra todos vocês. Que manda muitos comentários. Lindo, maravilhoso. Que Deus abençoe cada um. Já vai deixando muito like, gente. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Aperta o sininho das notificações. Comenta, compartilha esse vídeo. Me segue lá no Instagram. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.